Estação Cidadania, Educação e Desenvolvimento Social na Rádio da Universidade Boa tarde, começa agora Estação Cidadania, uma realização do DEDS, Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da Pró-Reitoria de Extensão da URGS, que toda quinta-feira, a uma da tarde, está na Rádio da Universidade. No Estação dessa semana, continuaremos falando sobre o projeto PET Conexões Políticas Públicas de Juventude. Como vimos na semana passada, o projeto discute as condições de ingresso e permanência dos estudantes autodeclarados negros, estudantes indígenas e estudantes regressos da escola pública, fazendo uma ponte entre escola e universidade. Fique conosco, Estação está no ar. Os convidados de hoje são o coordenador do projeto, Rafael Arenaldi, e as bolsistas Samara Ayres e Tanize Medelhos. Vocês falaram já alguns pontos, por exemplo, a distância, a falta de informação, mas a gente queria saber quais seriam justamente esses motivos, ou se forem muitos, quais são os principais motivos que realmente os estudantes encontram para tanto alcançar o ensino superior quanto para permanecer. Acho que é uma questão do acesso, além da questão da informação, tem também a própria questão da relação entre educação e trabalho, assim, né? Porque a maioria dos estudantes, eles, no ensino médio, a grande maioria já trabalha, né? E talvez vê, sei lá, num curso técnico, ou num curso de curta duração, ou num curso profissionalizante, uma perspectiva mais rápida, né, de entrada no mercado de trabalho, né? Então, é a relação entre educação e trabalho, né? Que a própria escola, às vezes, enfim, o modelo de escola que a gente tem, às vezes, reforça isso, né? E, então, essa questão da universidade, ela não se apresenta, talvez, por demorar, demandar ainda um tempo maior, né? E essa questão de, tá, mas se eu fizer um curso de quatro anos, que seja diurno, né? Eu vou, eu não vou poder trabalhar, né? E eu não vou poder, e eu demando uma questão de sustento da minha família, né? Sustento, muitas vezes, jovens que também já constituem uma família desde cedo. Então, tem essa questão também das demandas do trabalho, assim, dessa relação entre educação e trabalho, assim, né? Uma das coisas que a gente percebe bastante nas oficinas. Eu queria comentar uma coisa importante antes, foi a questão dos cursinhos, né? E os cursinhos, ah, para entrar na URGS é necessário fazer cursinho pré-vestibular, né? Em geral, os cursinhos pré-vestibulares são muito caros, enfim, então, tu tem que ter uma possibilidade financeira, né? Por exemplo, isso está muito forte no imaginário, concreto também, é verdade, mas também está muito forte no imaginário. E uma das ações que a gente acaba, vamos dizer assim, divulgando ou conversando são os cursinhos pré-vestibulares populares, né? Que, na verdade, hoje a gente já tem, né? Na região metropolitana, um conjunto de cursinhos pré-vestibulares populares, né? Em que o acesso para fazer o cursinho é exatamente a questão de renda, né? Então, acho que trazer a informação nesse sentido também é importante, né? Mas a Therese mencionou algo muito importante, a questão do trabalho precoce, né? O trabalho prematuro, né? Em jovens de 15, então, na fase do ensino médio é muito presente, né? E aí, realmente, a universidade, ela não está no horizonte, né? Está muito mais no horizonte fazer um curso técnico, um profissionalizante, um curso de qualificação profissional, né? Mas não, a universidade não. A universidade é só para quem pode, quem tem dinheiro. É muito forte isso, né? Além da questão da própria manutenção, que aí a gente entraria no segundo elemento, que é a questão da permanência, né? Como permanecer aqui. Então, também tem o imaginário, tá, mas, ah, eu tenho que pagar o almoço, né? E aí, tem o RU. Bom, mas, o que é o RU? Então, tem, é isso, né? São um conjunto de informações que também não estão disponíveis, né? Para esses jovens da periferia, ou jovens de origem popular, ou jovens que, enfim, que até estudam em escolas muito descentralizadas, mas que essa informação não está presente, né? Informações que parecem tão óbvias, mas, na verdade, não são. Eu acho que, só para complementar mais uma coisa, acho que a gente, né, assim, no português da universidade, a gente acha que todo mundo sabe o que é a URCS, né? E, na verdade, nesse diálogo que a gente faz com os alunos de escolas públicas, a gente tem visto que a gente é um mero desconhecido, muitas vezes, né? É isso que foi levantado há pouco. Quer dizer, ah, mas a URCS é gratuita? Como se público não fosse sinônimo, nesse caso, de gratuito. Então, tem isso, né? Então, a gente é, muitas vezes, um desconhecido para grande parte desses alunos da escola pública, porque a universidade se mostra, muitas vezes, distante até das comunidades populares ou das escolas públicas. Sim. É, e aí também tem duas situações nas oficinas, né? Que é, a primeira situação é ou de os estudantes romantizarem muito a universidade, né? De que vai ser muito tranquilo estar aqui, ou então, daí, essa que é a mais comum também, que é a maneira majoritária acontece, de eles não saberem que existe um restaurante universitário, né? Que a URCS tem uma pró-reitoria de assuntos estudantis, né? Que garante as suas passagens para quem tem baixa renda. Então, a gente também procura não romantizar a universidade, porque a gente sabe, enquanto estudante de origem popular, que é bem difícil estar aqui dentro, né, gurias? É complicado permanecer e, muitas vezes, a gente se pega, assim, nessa corda bamba. Também foi o tamanho de um trabalho que a gente já fez, assim, a corda bamba da URCS, né? Como permanecer nela, sendo uma estudante da periferia, sendo uma estudante da classe trabalhadora. Então, a gente procura não romantizar a universidade, mas demonstrar que é possível tu permanecer entre muitos trancos, entre muitos barrancos, né? Entre muitos xerox não feitos, né? Entre muitas provas que tu vai sem conseguir jantar, mas que é possível, né? É possível. Então, a gente enfocou aqui algumas das ações que vocês fazem, esses trabalhos, essas oficinas, mas ele é um projeto que envolve extensão, também envolve pesquisa. E aí, a gente gostaria de saber, nesse foco da pesquisa, o que vocês vêm abordando e que trabalho é esse que está sendo realizado? E de que forma também ele vai agregar para o trabalho que vocês fazem na prática, né? A gente tem pensado na questão da pesquisa também, enfim, a gente não separa, né? Enfim, acho que tudo faz parte de um todo, né? Então, as oficinas colaboram muito também para a gente pensar a questão da pesquisa, né? Mas a gente tem tentado focar na pesquisa na questão da permanência dos estudantes de origem popular na universidade, né? Então, no momento, até agora, a gente já, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez foi mapear alguns trabalhos sobre ações afirmativas e sobre permanência de estudantes na universidade e ver o que tem sido produzido, assim, em diferentes áreas sobre a permanência dos estudantes. E, a partir disso, então, a gente tem pensado, a partir do diálogo com estudantes de origem popular, né? Quais são, então, essas condições de permanência dos estudantes de origem popular na universidade. E a gente percebe, né? Como a gente já, a Samara falou na questão de que é uma corda bamba, né? Aquilo que é a universidade, que institucionalmente está posto pela universidade e aquilo que é da necessidade dos estudantes e da prática dos estudantes para permanecerem, né? Então, entre aquilo que a gente tem da política de permanência e aquilo que a gente, que os estudantes ainda demandam, né? E as suas próprias estratégias de permanência na universidade, né? Então, a partir disso, a gente pensa, né? A gente já fez essa pesquisa também muito através da gente, né? Que somos bolsistas de origem popular, então, a gente meio que faz uma prática de diálogo do que aquilo que a gente quer fazer com outros estudantes também nessa pesquisa, que seria uma espécie de grupo de, enfim, de um viés de uma pesquisa mais participante e tal, de grupos que possam dialogar sobre as condições de permanência, né? Então, reunindo um grupo de alunos que possa conversar sobre permanência, né? E, a partir disso, a gente tentar entender, não só do ponto de vista institucional, mas a permanência do ponto de vista dos estudantes, né? Sim, claro. E esse é justamente o tema da nossa pesquisa, né? A gente está numa fase bem embrionária, hein? Está pesquisando. Nós temos o tema, né? Estamos mais na fase do estudo do que da efetivação da pesquisa. E esse é o tema, é a condição de permanência do estudante de origem popular no ensino superior, né? Para ir muito ao encontro das oficinas, né? Então, para não dissociabilizar o ensino, a pesquisa e a extensão. E também para servir como uma ferramenta institucional mesmo, né? Para que a praia pegue essa pesquisa e avalie. Nós oferecemos essas políticas, como a Denise falou, mas os estudantes demandam outras inúmeras coisas, né? Que não essas, ou essas coisas de maneira mais potencializada. Porque nós também, a gente percebe isso muito no dia a dia na universidade, né? Que caso de estudante não é o suficiente, não tem vários suficientes, o RU também não é o suficiente. Então, nós percebemos isso e a ideia é usar o nosso conhecimento empírico para conseguir cientificalizar, não sei como é que se fala, né? E para que a universidade use isso como uma ferramenta, né? Para elaborar, enfim, para superar essa política. Acho que também dá para dizer, né, assim, que no ano passado o grupo elaborou fruto desse processo, assim, né, de aproximação, de diálogo e, né, de tentar dar um corpo para o movimento de pesquisar, né? De pesquisa, que foi a produção do vídeo, né? Que o grupo mencionou há pouco. Que a gente tem ele postado no nosso blog, né? Depois a gente pode divulgar o endereço para quem tem acesso. E aí tem dois pequenos vídeos, né? Está no link produções, né? E que mostra, o título do vídeo é A Corda Bamba da Universidade, A Corda Bamba da Permanência na URGS, né? Em que os relatos são dos próprios alunos, né? A Samara está no vídeo, a Silvana, a Luana, né? Aparecem no vídeo contando sobre esse movimento de estar na universidade, né? De permanecer na universidade, tanto das dificuldades quanto, né, enfim, das potências que temos aqui, né? A Samara falou ali no momento de que a própria pesquisa poderia também ajudar a universidade nas suas políticas públicas. Então, eu penso de que modo, assim, o trabalho de vocês consegue chegar até a universidade e elaborar essas novas políticas para facilitar o ingresso e a permanência das pessoas, dos estudantes. De que modo o trabalho de vocês, ele chega numa parte mais institucional, não sei se estou certa, se não estou certa. Se vocês conseguem também fazer esse link dentro da proposta do projeto. Eu vejo o seguinte, que a gente, de certa maneira, tem procurado ou tem estado junto com algumas instâncias da universidade para trabalhar, inclusive, junto, né? É um pouco essa a proposta, não é necessariamente produzir algo para, bom, agora apliquem, né? Necessariamente, é uma coisa mais orgânica que vai acontecendo. Por exemplo, o convite que tivemos dado DEDES dentro do programa Convivências para fazer uma das oficinas informativas no último Convivências, que foi no Quilombo dos Alpes, né? Então, quer dizer, de certa maneira, já é participar desse processo. Do Portas Abertas, por exemplo, foi um outro momento de oficinas ou de diálogo, na verdade, provocado pela CAF, né? Pela Coordenadoria de Ações Afirmativas, em que a gente fez as oficinas lá no Campos do Vale e aqui, sobre a questão das cotas, ações afirmativas, nesse espaço, nesse tempo, aqui, né? Da pesquisa, talvez, como a gente esteja ainda numa fase mais, né, embrionária, assim, né? Não definimos ainda, efetivamente, por exemplo, alguns focos de pesquisa, né? A gente tem algumas ideias, tem estudado, tem lido pesquisas já sobre o assunto, né? Mas não tem tido elementos para poder chegar, por exemplo, numa praia, numa CAF, no negócio de dizer, ó, temos esses dados, essas informações, porque isso se produz junto, vamos dizer assim, né? Eu lembro que, por exemplo, talvez esse seja algum tipo de encaminhamento que a gente venha a fazer, ainda no programa Conexões de Saberes Antigo, né, que foi de 2005 a 2010, antes de virar o PET Conexões, né, tínhamos o programa Conexões de Saberes, que era centralizado aqui na Faculdade de Educação, junto com o DEDES, né, com o Departamento de Educação e Desenvolvimento Social, da ProRest, e nesse período, uma das publicações que a gente fez, que era fruto dos processos de pesquisa, de estudo e reflexão, foi um livro que foi bem significativo para aqueles que ajudaram a fazer ou pensar, que era por uma política de ações afirmativas, problematizações do programa Conexões de Saberes, um livrinho laranja, publicado pela editora da universidade, que, de certa maneira, serviu para ter, levantar, pelo menos, um diagnóstico, né, das ações de acesso, das questões de permanência e uma agenda propositiva para as ações afirmativas dentro da universidade. Isso foi, vejam, 2008, um ano, logo depois, um ano da decisão, né, 134, sobre as ações afirmativas na universidade. E que, de certa maneira, vai e volta, né, e é um dos materiais que a gente acaba usando. Quem sabe a gente consiga pensar em algum tipo de, ou publicação, ou de divulgação, não precisa ser impressa, pode ser em formato digital, de uma agenda propositiva, vamos dizer assim, quantos anos depois? Ações, dez anos depois das ações afirmativas que completa ano que vem, né. Então, como é uma política, ela tem constante movimento e a gente, como atores sociais, atores políticos, somos parte desse processo de efetivação de uma política que, enfim, está em pleno percurso, né, com seus avanços, com seus limites e com retrocessos, muitas vezes, que a gente possa vir a ter. Quais os resultados que vocês conseguem observar que materialize, digamos assim, os esforços do grupo? Ver esse pessoal no RU, porque isso já aconteceu também, né, para a gente é muito bonito, né, e tem esse primeiro contato via Facebook, que geralmente, depois de termos das oficinas, é uma bomba de solicitação, né, o pessoal vem atrás para perguntar mesmo e abrir contato, e depois ver esse pessoal no restaurante de aniversário, por exemplo, é maravilhoso. Então, acho que essa está aí a materialidade da gratificação do nosso trabalho, né, com certeza não é só a bolsa, porque também é importante, mas certamente melhor mesmo é ver esse pessoal, tá, eu também quero estar aqui dentro. Então, era isso, gente, muito obrigada pela presença de vocês. É, gente, que agradece também. Desce o convite para estar aqui, né, e, enfim. É, fica o espaço para a divulgação das redes de vocês também. Ah, sim, a gente pode, qual é que é o nosso blog mesmo, que é o que está funcionando mais? Deixa eu ver aqui. É petppj.blogspot.com.br, ou então o Facebook, né? O Facebook, né? O Pet Conexões Políticas Públicas de Juventude URGS. É o nome bem extenso, mas tem bastante informação lá também. No blog, tanto no blog quanto no Facebook. Nossa. Valeu. Tá bom. Na próxima semana, o Estação está de volta. Se você participa de algum projeto de extensão da URGS, mande uma mensagem para o Facebook do DEDS ou para o e-mail DEDS arroba proeste.urgs.br, contando a sua experiência. Estação Cidadania é uma realização do Departamento de Educação e Desenvolvimento Social da Pró-Reitoria de Extensão da URGS. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, a uma da tarde, na rádio da Universidade. Produção, Juliana Maciel, Mariana Moraes e DEDS. Coordenação, Equipe do DEDS. Gravação e edição, Jefferson Gomes. Até a próxima. Tchau.